Então, realmente, a glicose é imprescindível dentro do corpo, mas carboidrato não é, carboidrato não é essencial. Então, açúcar não é um nutriente essencial, tá? Xarope de afarroba, xarope de milho, adoçante de milho, sólido de xarope de milho, frutose. Então, não eleva açúcar no sangue, mas esse açúcar acaba se acumulando demais no fígado, gerando gordura. Então, a gordura no fígado não é a gordura da alimentação, é a gordura que o próprio fígado tá produzindo a partir do excesso de açúcar. Lembra, o açúcar no nosso corpo, ele é limitado o armazenamento, é o glicogênio. O glicogênio tem limite, transbordou, vira gordura. Agora, a gordura é nosso estoque limitado. Destrano, destrose, eritritol, suco de frutas, eritritol, xilitol, são polilhões. Ele já tem carga bem reduzida de glicose, é bem mais íntima a quantidade, que são os adoçantes naturais.